Tchau, Vicla! Suave? Eu trouxe mais uma gameplay de Dead Space e eu tive uns problemas no áudio porque eu ainda estou começando, eu não sei configurar tudo certo, porém vai evoluindo com o tempo. Enfim, esse episódio ficou um pouco mais longo, a gente falou por bosta porque o Uriel é muito parceiro e a gente quando começa a falar não para. Espero que gostem e bora para o vídeo. Bora, meu objetivo está para cá. Mas como eu estava dizendo, eu sempre fico perdido nesses games, tá ligado? Tipo, como eu já acho que é o objetivo, eu acho que é o normal, você ir nesse game e tal, você está aprendendo junto com o vídeo e é bom que você tem uma experiência na segunda. Existe com o zero gravidade. 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 Ele anda meio desajeitado na gosma, engraçado Tipo derrapando, você fala? Não, ele anda tipo com nojo de pisar, saca? Não julgo, não julgo Eu não posso restaurá-la por mim Oh, tem uma coisa que está acontecendo, é óbvio que isso é sabotagem Eu vou para a briga, e então eu preciso encontrar a Elizabeth Eu tenho que tirar ela do seu navio, não é seguro Tentando te matar, e ele fica com nojinho no chão Ah não Cheio dos lignignos Vai pular um bicho daqui, estou até vendo Eu não posso correr aqui Ai caralho Será que dá para eu pulando? Não dá, esse jogo você não pula, só na gravidade zero no caso Ai Você da puta Eu sabia que ele ia levantar, mas eu não estava botando fé que ele ia, ta ligado Ai caralho, ah mano Sabia, mas não sabia Isso, meu inventário está lotado Isso, meu inventário está lotado Está aí um problema de todos os games, né velho Nada, nadinha, o inventário está lotado Dark Souls nunca tive esse problema, meu rei É, mas você... Instead, this problem, você está sempre pesado, tá ligado? Não, é, mas você pode carregar quantos itens você quiser No inventário, você não pode usar todos Sim, meu Deus Exatamente, mas você fica pesadíssimo Você não consegue dar... Dar roll, né Uh, eu vou usar um... Eu tenho Tenho, vou usar, putz Só vai ter coisa boa Uh, mas eu não tenho inventário para pegar Genial Nossa mano Eu uso isso aqui Pega isso aqui Não faz sentido Não faz sentido Não, tá, calma Eu preciso mais... Nossa Dani, se eu vou assim mesmo Peguei uma plaquinha de... De ouro, sei lá, que porra de placa é essa Já ajuda para vender e ganhar uma grana Ganhar grana é sempre bom É, tá ligado O ponto foi verdade Os itens nesse game é muito caro, velho Hein? Ai caralho Os itens nesse game é muito caro No caso eu não lembro, eu joguei esse daqui muito quando eu era criança Agora eu já não sei, não lembro Mas... Ai caralho Mas... A gente só joga por jogar, né? É Peraí que deu pau no bagulho De buenas É... Peraí que eu... Acho que eu vou ter que abaixar mais o volume Tá muito alto Eu não tô escutando a tua voz Então eu tô mexendo no equalizador O que? Equalizador É lá mesmo que eu vou Aqui eu vou baixar mais Acho que vai ficar melhor depois eu aumento na edição Sim Indeed Mas... O que eu tava dizendo é que tipo... No começo agora parece que não tá tão caro pro... Pra quantidade de dinheiro que eu tô pegando Deve ser... Mas tem profissionais que estão farmando demais, das vezes? Não sei, porque eu não coloquei na... Dificuldades tão altas Ah, pode ser isso também Eu coloquei no médio na real Eu coloquei o... Outlast no difícil, o tanto que eu sofri naquele game Eu mais morri do que fazer progresso Ai eu falei, porra, não vou jogar no médio Já vou tomar susto de qualquer jeito É melhor pelo menos... Ficar safe Consegui jogar o game É mano, porque... O que eu mais... Ô caralho... O que eu mais fazia naquele game Era... Era me perder e morrer De lei A gente vai fazer o que, né? Você pretende fazer... Gravação dos dois? No caso eu pretendo, mas eu não tenho PC pra isso Não roda no meu Mas... Eu tô dependendo pra um... É DLC o Singblower Eu tô com uma desgraçada de jogar Mas... Fazer o que, né? O legal é isso É um bicho gordo aqui Assusta o pão com a minha sombra, tá ligado? Mano, apareceu um bicho gigante aqui Maluca maior que eu Corre, verde Boa! Que gordo não corre Ah, inventa... Nossa! A minha munição tá acabando Isso aqui que eu vou pegar esse card Trocar de arma porque, né? O que é isso aqui? Isso aqui é bom Tô ouvindo uma mina falando Vixe, mulher falando em game de terror? É, bagulho meio pesado Dependendo da mulher Não precisa nem ser terror que já é pesado Eu aí, cinco minutos atrás Brincadeira, mulheres Eu não sou machista Eu juro É verdade É verdade Porra, não Eu sou o que mais respeita Só sou eu Fica com prova Fica com prova Caralho Caralho Porra, tu me conhece, mano Não, não, eu tô zoando Não sei, porra Caralho Eu sei que você tá zoando Mas as vezes a galera não sabe Vai lá me julgar Mano, tá vindo muito bicho Trainer Já tá dando Você já é a arma, sendo uma bosa Ah, mas eu só olhei geral, dane-se Você não conhece esse game, né? Não, não é que não, mano Então você não saberia me informar Como que eu mato os bichos mais rápido, né? Mano, se é um jogo de arma, basicamente, e tem bicho, bagulho da H.S. Mas caso, tipo, o bicho tenha alguns spots, tipo assim, como o Regenerator do Resident Evil 4, tá ligado? Aí você acha que teria que focar nisso, porque normalmente esses bichos assim tem, sei lá, tipo, tem uma parte de coloração, é, umas partes de coloração diferente no corpo, que normalmente é os pontos fracos. Aí você podia tentar focar nisso. Só que eu não sei se tem. No caso, apareceu um aqui que tinha, mas era tipo um tentáculo gigante. Fora isso, os bichos são, tipo, eu dou H.S., eles não morrem, eles continuam, saem batendo, feito louco em tudo. Aí eu fico meio perdido. Acho que no primeiro episódio, falou que tinha que desmembrar eles. Mas eu não sei se é isso também. E eu tô perdido de novo, que merda, é pra cá. Se falou que é isso, deve ser isso. Se eu te falar que eu assustei com um áudio... Eu vou levar ele para uma geostasia. Espera, espera, por favor. A gente vai começar a partir de novo. A gente vai começar a partir de novo. Na linha de novo, o navio vai passar por um pão fechado, derrubado do planeta. Vai ser fechado em pedaços, se você começar a partir de novo. Meu Deus! Eu vou começar a trabalhar nisso daqui. Isaac, conheça-me na briga. Você pode fazer mais bem aqui do que eu posso. Não, basta. Enfim, a mochila. Mochila, mochila. Tá, eu vou... Guardar isso. Guardar. Não, 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 não. Vou pegar errado o cara aí. Guarda isso. Guarda isso. Acho que dois pentes disso já tá bom. Ah, o que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Vida! Só tá bom. O pai é brabo, sabe tretar. Tá, bora. Pra onde? Ai, caralho! Tá, bora. Nossa, veio um bicho aqui. Eu só não assustei porque ele veio muito devagar. Tem classe... Tem tipo classe nesse game? Acho que não, né? Como é que você builda o teu personagem? Meu rei, isso daqui é tipo... É tipo um Resident Evil 4, tá ligado? É, mas ele é a terceira pessoa. 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 Não, então. É que você falou que era um FPS, não é um FPS. Opa, salva. Não é assim. Mas é basicamente um... Um Resident Evil 4... Mais ou menos. Que... Eu vou parar numa nave que... Bateu num tanto de destroço espacial e... Contraiu alienígenas. Ai, caralho! É o... É o inicio básico... O inicio básico do game, tá ligado? É 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 basicamente isso, mas não tem classe essas coisas. Tipo, é tipo RPG, você evolui. Vê se você pode chegar no reporte do ship. Parece que você tem um acesso melhor de lá. Quando você vai nos contar sobre o artefacto, Hammond? Esse... Marker? Eu não sei nada disso. Não sei nada disso. É referenciado nos recordes do Capitão. Eles trouxeram isso do planeta. É no navio? Incargo. Eles pensam que é origem do avião, mas eu não sei o que é. Realmente? O CEC não sabia nada sobre isso? Você está mentindo. Back off! Eu não sou o cara ruim aqui. Nós vamos te mexer agora. Você vai ter que confiar em que eu não sei nada sobre isso. Não. O maluco já parece que você tá me traindo aqui. Nós entramos no campo de fogo. Vem para o capitão. Eu vou explicar tudo depois. Você falou sobre desmembrar o bicho, mas não dá pra desmembrar só depois que você mata? Não. Você desmembra enquanto você mata. Enquanto você mata. Enquanto você mata. Ah, bota o pé. Vai levantar? Ai, caralho! Que susto! Um dos dedos... É, se desmembrar então... Acho que vale a pena fazer se fosse crawler, tá ligado? Arrancar as pernas primeiro. Depois deve ficar mais fácil de matar. Na real, eu tô arrancando os braços pra eles não me atacar, mas eles continuam correndo atrás de mim. Não tem, o bagulho... Não tem merda... Vai, guarda isso aqui. Escolhe o seu cagão. Apenas a presença do jogo. Escolhe o seu cagão. 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 Isso é um cagão. Escolhe o seu cagão. Escolhe o seu cagão. Escolhe o seu cagão. Isaac! Em um impacto no bordeiro, direito aos seus pés. Estou escuro de dano, mas o contemple parece sólido. O suporte do seu cagão está estabilizado. Temos que fazer o ADS. Isaac. Verdade. O lugar é para mim, Jumby. A gente tem que ir atrás do rosto. Eu sei que Kendra não me confia, mas eu não sei nada sobre uma marca ou outra coisa. Essa é uma missão de repair. Plano e simples. Essa malha é o sistema de defesa de asteroide. Eu posso fixar essas bordas. Quando a principal rotação está fechada. Você vai ter que re-rotá-los manualmente através de menos três junções para ativar a principal canada. Oh, mas primeiro, você precisa ativar os elevadores de atrio de segurança. Você pode usá-los para ativar as bolsas de junção. Por favor, Isaac. Cuidado. Eu vi algo fora, eu não sei o que. Eu só tive uma olhada. Mas era grande. Realmente grande. Calma. Calma. Aquele foi morto quando eu secou o pod. Essas coisas não morrem facilmente. Não. Pior que não morrem mesmo não. Ah, deve morrer, né? De alguma maneira deve morrer. Pior que é chato de matar esses bichos porque... Caralho. Tão me ligando aqui. Porque... Teve uma vez, mano. Acho que foi no vídeo retrasado. Matei o maluco. Tava andando tipo de boassa por cima dele. E... O maluco pulou em mim, tá ligado? Achando que já tinha matado ele. E olha lá. Os caras aqui são muito imprevisíveis. Isso que é foda. Cê acha que mata o bicho do nada? Surprise, motherfucker. Exato. Troll demais. Vai lá e me assusta. Mano... Sim. Eu tô preocupado. Se o game tá me dando... Ai, caralho. Tá me dando muita munição. Acho que vai vir um... Eita porra! Tô porra! Como se fosse um dos inimigo? Tô porra! Lá vamo nos pra primeira boss fight. Cadê? Os mausorpes não podem corrigir aquela arma. A gente, aqui. Coisa de trás, Isaac. Preparado para morrer 45 vezes no primeiro boss? Meu rei, eu sou pro player de Dark Souls, você acha que eu morro fácil assim pra vós? Acho. Humilde. Ai, caralho, ele tá aqui. Foda que não dá pra desviar, nisso aqui eu só tenho que correr e destacar o maluco. Foi isso? Sério? Já foi? Tô falando que eu não morro fácil pra vós? Ah, cagar, rapaz, toma. É, na real esse aqui vós aí que é a farquinha, né? Aparentemente. Se pá, nem vós era, mano, agora eu tô preocupado. É, tem uns problemas assim. Ai, caralho, lá vós. Música, faça nós todos de novo. Deu a vida pra quem? Uh, achei o bagulhinho, tenho dois nódulos, vamos ver o que eu vou melhorar de bom. O que que isso aqui é a minha vida? Depende qual que é o nome do bagulho. PS. Pontos de resistência. Mas não dá pra eu melhorar a minha vida agora, então eu vou deixar quieto. Isso aqui? Não, eu vou melhorar o rifle que eu preciso... Não dá pra... Ah, mano, agora fodeu. Eu vou melhorar o... não, pera. Vou melhorar isso aqui. Que eu não sei se vai aparecer outro boss. Melhoro isso aqui também. Tá safe. Isso aqui é foda desse game, as melhorias. Pegar as armas já, né? Não. Ué. Ah, tá, mas... É pra cá que eu nem que ir também, tô moscando. Ah, tem mais um nódulo. Mosquei, dava pra melhorar a minha vida. Tá luteando só o que sabe. Ah, mano, eu tô nervoso. Nervouser? Tempo de recarga. Tá, mas o que eu tenho que fazer, então? Não é pra cá? Não é aqui. Ah, tá. Ative o elevador, agora vamos... Não prestei atenção no que eu tenho que fazer, na real. Só vamos, tá ligado? Só vamos. Isso é mutinio. Você já tentou para mutinio. Kind, faça eles ouvir a razão. Sente aí, Ben. Pegue ele. Com a lei marítima, artigo 5469. Eu aqui eu declaro o capitão Benjamin Matthias, não apto para o cargo. O marcador... Deve ser entregado para a igreja. Terence, por favor. Desculpe, Ben. Eu não posso deixar você fazer isso. Trader. Heretic. Peguei a cabeça dele. Matar! Pegue ele. Não, foi um acidente. Eu tive que parar ele. Arresta o doctor. Furaram o zóio do maluco aqui, mano. Eita, bicho. Ah, esse bicho vai levantar. Certeza. Dá mais um só para prevenir, né? Não custa nada, né? É, esse jogo tá me dando munição por bosta. Ah, eu precisava disso aqui, ainda bem. Ah, você gasta um monte de munição aí, se o grano que precisa não tem. De ler. Parece que alguns dos lugares de gravidade não funcionaram. Tenha um cuidado para qualquer tipo de efeito de distorção que vem do pão. Isso pode ser dano. Ah, caralho. Teoricamente, era para eu ficar sem munição depois de enfrentar o boss, né? Que isso, mano. Ué. Mas o boss foi tão fácil. Dá até medo quando o boss é fácil. Dá mesmo. Quer dizer que alguma merda a mais vai ter. Exatamente. Acho que eu não posso ir nesses bagulhos de ventilação aqui, senão eu morro, né? Provavelmente eu vou voar lá na puta que parede. Mas eu quero muito testar. Cadê esse maluco aí? Ai, cara. Tem uns bebezinhos que soltam uns tentáculos aqui. Eu tenho uma raiva deles. Então, porra, deixa eu conseguir. Eu não mata, né? Se tiver sobrando munição. Eu queria dar uma bica neles. Mas eu tenho medo de aproximar demais e eles me mataram. Enfim, cagão. Ai, caralho. Ai, cara. Que que é isso? Não, 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 não. Priel, mais um boss. Oi. Corre bem. Mas será que esse daí vai ser boss mesmo? Tipo, forte? Não sei. O bicho é gigantesco, velho. Pois é, mano. Olha o bicho cozido. Ah, não, não, não. É do mesmo tamanho do outro. Miopia tá ok. Não, mano. É que ele apareceu colado. Me assustei. Ah, vou esquecer. Nossa, não tapa só. Será que eu posso congelar ele? Também é grande demais. Não fez? Caralho, eu posso... Ah, mano. Mas aí é muito quebrado. Olha lá. Você consegue congelar tipo o bicho grandão? Consigo. Matei ele. Caralho. Mano, quem é um... Unfair o nome. O problema, meu rei... É que... É o segundo bicho desse que aparece. Ou seja, não é um boss, mas ele vai aparecer por boss. Sim. Ai, caralho. Nossa, meu jogo tá lagando. Tá keep moving pra onde? Tá caindo muito o FPS. Tem que ser aqui. Uriel. Ai, caralho. Que beijo. Uriel. Ai, caralho. Fui de base, mano. Ai. Me... Lembra que eu te falei daqueles bagulhinhos lá? Que tava ventando e eu ia morrer se eu fosse neles? Sim. Eu fui, não por querer, mas eu fui. Deixa eu adivinhar. O que que deu? Morri. Faleceu. O que que acontece se eu pegar isso aqui? Colocar aqui. Você vai morrer. Pior que o bagulho, eu achei que ia me jogar lá em cima e tipo, eu ia cair e morrer, mas... Eu pisei no negócio, eu parti no meio e saí voando. Genial, eu diria. Ai, caralho. Não corre, não. Não. Nossa, eu achei que tinha um bicho atrás de mim. Nossa, eu odeio quando os bichos vêm correndo. Nossa, mano. Alerted stall, que é horrível isso, mano. Acho que eu peguei trauma por causa do outlast. Mano, tipo, eu maratono todos os filmes de terror, tipo, de boa, tá ligado? Dependente do horário, tranquilo lá, sozinho, tá ligado? Mas jogo de terror, que tem um bagulho que fica, tipo, me stalkeando, velho. Eu odeio jogar, velho. Lirem. Pior que eu sou assim também, eu gosto muito de ver qualquer coisa de terror. Até assistir o jogo, só que jogar o jogo é outra história. É, mano. Jogar o jogo, eu confesso que eu também sou cagão. Tanto que eu não joguei outlast até hoje. Acho que eu tinha jogado só quando eu era criança, antes de começar essa série. Terminar já também. Que o pai é brabo. Mas, mano. Eu não sei, tipo, eu já joguei uns jogos de terror só pra ver como que era. Eu nunca fui pra zerar, e o outlast foi um dos mais pesados. Não só... Ai, cara. É jogo de terror, né, terror mesmo. Acho que só usei os dentes antigos, pelo menos. Sim, mas os dentes antigos também não eram tão pesados igual o... Ah, mas na época... Não era, né? Ah, não. Na época era uma coisa, né? Exatamente. Você olhava aquele gráfico lá, que tava 144p, você falava, caralho, realista. Saudade dessa época. Saudade. Eu ia, por exemplo, eu ia nem de fita, eu gosto, e eu olhava pros jogadores e falava, caralho, mano. Tá igualzinho com o Naldinho, velho. Olha aqui a bicha. Era muito fete. Eu não gosto de tirar a vida. Ah, mano. Acabou a minha missão, o bicho não morreu. Acabou a missão disso aqui também? Ah, não. Mas o que eu tava falando do Outlast, é que ele é pesado não só por ser de terror, é tipo... A gameplay dele é pesada. É difícil, tá ligado? Sim. Eu tô ligado que no final do game fica difícil os ondas que você tem, correr muito, né? Sim, eu sou gordo. Nós estamos guardados, repita, a chave está guardada, nós estamos guardados, não o jogo, né, o caralho. O que eles estão? Não. Eu tô acostumado a correr também, né? Nós precisamos guardar ele aqui imediatamente, guns. No jogo, você fala. Não, tanto faz, tá ligado? O gordo não costuma correr, independente do lugar. Pra onde que eu tenho que ir? É um bom argumento, eu diria. Redirige a energia do STA, as pá, eu vou ter que ir pros dois andares, então vamos... Pra cima primeiro. Mas tipo, Dark Souls, mano, Dark Souls não é tão difícil quanto o Jogout Last. Não é difícil depois que se acostuma, né? Tipo, de primeira gameplay, velho. É complicadíssimo. Pra quem tipo, não tem noção de buildar esses bagulho, tá ligado? Apanhei bastante. Não, isso é, eu sofri por bosta. Eu não sei o que vai. Putz, eu não quero ficar ouvindo esses áudios, não tá chato. De primeira, eu também apanhei pra jogar... Dark Souls. Não muito, porque eu já curti uns joguinhos assim, mas... Foi isso que pega o jeito, mano. Sim. Acho que eu seria umas 5, 6 vezes. O 1 e o 2. Ai, caralho, o bicho gordo tá aqui. Meu, o tio platinou os 3, ele já tava querendo também, né? O game é um bagulho muito mercenário da vida, velho. Também, aproveitar o máximo que o game tem. Caraca. Ai, não, 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 não. Isso não é forte. É, você basicamente tem que gerar tudo possível em todas as builds, tá ligado? Isso é muito rolê, velho. Pior que é, eu tentei fazer isso no Xbox. Jogando 2. Power transferido para o ADS. Ok. É muito rolê. Sem contar a DLC, né? Que tem esse aí também. Sim. Eu acho que eu nunca vi as DLCs ainda do 2. Eu tenho ele no PC aqui também. Eu não sei. Acho que o 1, o Remastery, não sei se ela vem com DLC. Tem também no PC, mas... Talvez tem. Não lembro de ter visto elas. Porque eu não joguei muito também, depois que eu vim de Xbox. Muito fio. Mano, e eu comprei um controle paralelo de PS3, porque não tem mais original, né? Eu fabriquei aqui, mas tem ambos. Mano. Dá vontade de ir lá no sertanejo e espancar os caras, velho. De tão horrível que eu comprei. Isaac, escute. Eu vim por o remastery, mas essas coisas são biorecombinadores. Eu já passei por isso. Eles tomam tísuos mortos, absorvem-os e moldam-os em forma de novo. Uma alteração é o objetivo de infectar os caras. Os outros... Bem, parecem que estão fazendo os caras para infectar. E aquele tísuo corpo que nós sempre vemos nas paredes é parte disso também. Eu encontrei um reporte que diz que é um mudador de habitat. Aí peguei o meu antigo que tava quebrado, fiz um tanto de gambiarra, e agora os meus dois, tipo, que era original, funcionam. Tá cheio de gambiarra, mas funcionam. Caraca, eu vou fazer... Mano, eu tava muito pensando em fazer isso com o meu do 3, tá ligado? Só que aí eu falei, ah, mano, não arraguei, né? Aí eu vou lá no... Comprar o controle lá. Os caras cobram um absurdo num controle horrível. Então, isso que é foda. Nem podia cobrar tanto, foi um bagulho antigo também. Ah, um bagulho de dinheiro que me daria. Não, não, não é isso, tá ligado? Se fosse o original e quisesse cobrar 150 conto, eu pagava, tá ligado? Agora você vai querer cobrar 175 no paralelo de... Não, aí é sacanagem. Pois é, mano. Vou melhorar meu ar. Depois eu já vou começar a precisar. Mas isso aí também é sacanagem, porque... Tudo bem que os controles de... Xbox One, de PS4, são tipo 251. Sim, mano. É, então, eu até tava pensando em comprar, tipo... Um de PS4 pra usar, tá ligado? Só que, mano... 400 conto. Né? Nem vou querer, né? Nem PS4 tá com. Né? Mas vontade de ter um, não falta. Ai, pera! É, cinguei. Realmente. Ah, fodeu, vou morrer. Corre, Bird. Se deu ruim, corre. Isso, acabou a munição na hora que eu tava atirando os malucos, eles correram em mim. O malucos ainda tá aqui, eu vou matar ele. O que que é isso? Peguei já. Pra onde? Ah, não vou passar nisso aqui, não. Uma coisa aqui, não. Ah, não. Nem que a munição, não. Tá aqui, para sempre o loto. Desculpe. Desculpe. Não precisa de uma canônia, até que a você possa se aquecer. Tate o alvenimento para a base de partida e cheg回 a canônia. Não sei o que eu tenho que fazer. Ai, caralho. Vai, vai, passa aqui, passa aqui, vai, passa. Bicho ligeiro. Calma, mano. Mandaram eu fazer mais um. Ai, f***. O que é isso? Eu não tenho minha munição? Que mundo. Logo você que estava cheio da munição agora fez. Cacacacacac. Você ficou uma vida da volta. É. Obrigado. Essa galera não para de mandar eu fazer as coisas. Mas enfim. Já deu um tempinho bom de vídeo. E eu não aguento mais ficar seguindo a ordem desses malucos. O maluco só para de me assustar. E fica querendo que eu faça as coisas para ele. Vai tomar no cu. Enfim. O vídeo ficou bem cumprido. Então espero que gostem. Deixem o like. Compartilhem. Se inscrevam. E fui.